E 2024 vai ficar marcado na história como o ano das queimadas, né, Valteno? É, infelizmente. A tragédia que atingiu lavouras e florestas levou o governo a apresentar, Carol, uma proposta ao Congresso para endurecer as penas para os incêndios criminosos. Veja. Foi um ano achustador e de muitos estragos no meio ambiente e na agricultura. Isso é muita tristeza para o meio ambiente, para nós trabalhadores que vêm tentando melhorar sempre a nossa terra. As queimadas deixaram um prejuízo de quase 15 bilhões de reais no campo. Agora, o governo encaminhou ao Congresso um projeto de lei que aumenta a punição aos responsáveis. A proposta, segundo o Ministério da Justiça, é aumentar de quatro para seis anos a pena para quem provocar incêndios na vegetação. E a prisão deve ser cumprida em regime fechado desde o início. A legislação sobre crimes ambientais no Brasil é de 1988. Tem penas consideradas brandas, prestação de serviços à comunidade, multa e apenas detenção, que, em regra, é cumprida em regime aberto ou semiaberto. A chuva voltou nas regiões onde aconteceram as queimadas e o risco diminuiu. Mas os problemas, não. Representantes do agronegócio dizem que, ainda com o novo projeto, há uma tentativa de atribuir a culpa pelos incêndios aos produtores rurais, que são os mais prejudicados. Você não pode punir, vamos dizer, o produtor, que é vítima também. Eu acho que aqueles que causam incêndio, seja proposital, ele precisa receber multas e ele precisa o rigor da lei. Não é justo que já o governo aplique uma pena a um agricultor cuja origem do incêndio não foi ainda identificado. Os produtores têm feito a parte deles, inclusive ajudando no combate aos incêndios e adotando boas práticas. O seu Aires arrenda essa área às margens da rodovia, perto de Goiânia. Diz que aqui sempre fez a prevenção por causa da seca. Mas este ano não resolveu. Ele tinha pastagem aqui. O fogo chega, não sabemos aqui a hora que chega, nem quem foi o autor de colocar o fogo. É isso aí que vocês viram, queimou tudo. O novo projeto foi apresentado ao Congresso com regime de urgência constitucional, que estabelece um prazo de 45 dias para votação. O segundo projeto foi apresentado ao Congresso com regime de urgência constitucional. O segundo projeto foi apresentado ao Congresso com regime de urgência constitucional. O segundo projeto foi apresentado ao Congresso com regime de urgência constitucional.